Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, falar da construção do Hospital Central Universitário do Algarve é como revisitar a história da construção do edifício do atual Panteão Nacional, que por ter demorado 284 anos a ser construído, deu origem à expressão popular obra de Santa Ingrácia. Já passaram quase 20 anos desde que todos os partidos e responsáveis políticos reconheceram que o novo Hospital Central do Algarve era uma infraestrutura fundamental para o Serviço Nacional de Saúde e uma necessidade permanente da região. Relemo Sra. Ministra que em 2016, após a realização de um estudo técnico que avaliou as prioridades de investimento para o setor hospitalar, a construção do Hospital Central do Algarve foi considerada a segunda prioridade nacional, conforme aliás resulta expresso de um despacho do então Ministro da Saúde, António Correia de Campos. Das quatro primeiras prioridades definidas pelo Governo e de acordo com o estudo, apenas o Hospital Central do Algarve foi relegado para trás e ficou de facto para trás e com ele ficaram para trás todos aqueles algarvios que esperam e desesperam por melhores condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Relembra ainda que vários governos socialistas anunciaram a construção do Hospital Central do Algarve, chegaram inclusivamente a ser lançadas várias primeiras pedras que creio por umas três vezes, numa tentativa velada de iludir os algarvios com falsas promessas. O Algarve precisa de uma infraestrutura hospitalar moderna que providencie maior diferenciação dos cuidados médicos e que promova a fixação de recursos humanos na região. A degradação da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde no Algarve não pode prolongar-se por mais tempo. No debate do Orçamento dos Estados, a Sra. Ministra afirmou textualmente que esperamos que o CHUA deixe de ser um novo CHUA e o novo Centro Hospitalar Universitário do Algarve deixe de ser uma miragem em termos de infraestruturas. Pergunto, Sra. Ministra, se durante esta legislatura a construção do Hospital Central do Algarve vai ser concretizada. Obrigada. Obrigada.